21 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil em Três Corações, no sul de Minas. Segundo a polícia, os detidos são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na cidade e principalmente no bairro Alterosa. Ainda era madrugada quando os policiais civis se reuniram. Assim que o dia amanheceu, as equipes seguiram para os alvos. Esse homem foi abordado no momento em que saía para trabalhar. Os policiais procuravam pelo irmão dele. A gente acompanha a Polícia Civil neste momento em uma casa aqui no bairro Alterosa, onde a polícia cumpre o mandado de busca e apreensão. Alguns policiais estão lá dentro da casa e aqui na viatura, mostra aqui Dudu, olha só. Já tem um dos alvos aí da polícia detido aqui dentro da viatura. Vou tentar falar com ele aqui. Você tem algum envolvimento com o tráfico, com alguma coisa? Não. O que você acha que está sendo preso? É para falar, não. Quer falar, se defender da sua versão? Não. Segundo a polícia, Gabriel de Souza, de 18 anos, tem envolvimento com o tráfico. Os policiais suspeitaram que poderia haver drogas no telhado e fizeram uma busca. Os policiais encontraram uma porção de maconha que estava escondida em cima do teto, no telhado da residência. Além disso, dá uma olhada ali, vão mostrar ali Dudu, vários pássaros também foram apreendidos. Eles vão ser levados aí para a delegacia para averiguar se existem registros desses pássaros nessa residência, onde esse homem foi preso aqui no bairro Alterosa. Nesta casa, no mesmo bairro, foi preciso pular o portão. Do alto, o helicóptero da polícia civil dava apoio à operação. Aqui nesta casa, os policiais ficaram por quase uma hora e meia cumprindo o mandado de busca e apreensão. O resultado está aqui, algumas porções de maconha, uma balança, também alguns plásticos para embalar a droga e um celular. Além disso, o morador aqui da casa também foi preso. Ele está aqui na viatura e vai ser levado para a delegacia aqui de Três Corações. A operação foi chamada de Alterosa, mesmo nome do bairro onde o tráfico seria mais forte na cidade. Foi uma operação de combate ao crime organizado que se desenvolvia em relação ao tráfico de drogas na nossa cidade. Foram cumpridos os mandados também Campanha, São Bento Abade e Carmo da Cachoeira. O saldo, por enquanto, é de apreensão de drogas, munições de arma de fogo, balanças de precisão, alguns animais da fauna se veste, alguns pássaros. E ainda continuamos essa operação, tendo em vista que ainda encontram-se quatro pessoas foragidas. Também foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão. Segundo a polícia, todas essas pessoas teriam relação com o tráfico. São pessoas mais jovens, que já têm algum tipo de relacionamento com alguns crimes anteriores, já possuem alguma ficha criminal e atuavam especificamente. O ramo ali começou tudo no bairro Jardim Alterosas. Segundo o delegado, o esquema de venda de drogas funcionava há muito tempo na região. Essa quadrilha, ela agiu especificamente no tráfico de drogas, assim como eu disse, né? Na venda, transporte, comercialização, angariando novos partícipes, novos coautores, no que diz respeito a biqueiras, né? Às vezes, muitas vezes, algumas dessas pessoas, elas traziam para si novos usuários, né? Forneciam drogas para outros traficantes que, por algum determinado motivo, estavam sem aquela droga naquele momento também. Diego da Silva Barbosa, de 22 anos, conhecido como Frango, seria um dos chefes do tráfico na cidade. Ele está entre os presos. Ele tem uma função ali de gerência, né? Trazendo algumas pessoas para a venda de drogas, também fornecendo drogas a usuários e suprindo, muitas vezes, essa falta de droga de alguns traficantes da região. Durante as investigações, um homem conhecido como De Paraguai foi preso no momento em que trazia drogas de São Paulo para Três Corações. Os presos foram levados para a delegacia de Três Corações. Pode responder por quais crimes, doutor? Tráfico de drogas e associação para o tráfico.